A imagem é de um post de um perfil da cidade. Nele, a denúncia é de maus tratos animais, que estaria acontecendo na escola agrícola. A postagem aponta que uma vaca estaria com um bezerro morto dentro dela. Além disso, outra imagem mostra um animal com moscas espalhadas por todo o corpo. Aqui, pessoal, nós estamos fazendo o diagnóstico de gestação dessa vaca, que a gente recebeu a denúncia aqui, que estava com um bezerro morto dentro. Como vocês podem ver, com o auxílio de ultrassom, mostra ali a ultrassomada, por favor. Essa vaca está vazia. Quando a página postou isso, eu fui atrás e falei que isso não estava de acordo, que se quisesse vir nos visitar, para ver que isso era mentira. Estavam circulando também grupos, fotos de leitões e galinhas que não eram da gente. Fomos orientados a conversar com a página, para ela se retratar em público, porque foi uma matéria falsa, uma fala falsa. E assim, que tenha mais sabedoria e conhecimento de estar postando esse tipo de situação, porque pode prejudicar. A gente trabalha com seriedade, estamos todos aqui na escola empenhados no ensino dos alunos, tratamento dos animais, desenvolvimento. Então, uma situação dessa, acaba que outras pessoas acreditam e acaba atrapalhando muito a gente. O perfil se retratou logo após sua postagem. No entanto, publicações como essa podem prejudicar pessoas e até mesmo instituições, como aconteceu. Então, assim, realmente afetou muito, assim, eu fiquei um pouco abalada, porque eu, como médica veterinária e protetora dos animais, né, que viso tanto o bem-estar animal, tudo que eu vou fazer aqui, eu sempre falo para os meus alunos sobre o bem-estar animal, a forma como eles lidam com os animais. Então, eu jamais aceitaria esse tipo de situação na minha presença ou que não fosse, né, sob a minha orientação aqui dentro, né. Bom, então a gente aproveita para deixar gravado aqui e fazer um pedido para que nós do Grupo Mato Grossense de Comunicação possamos acompanhar um pouco do trabalho que é desenvolvido aqui pela escola. Sim, nós fazemos questão de receber todos vocês, assim como toda a população, né. É só estar ligando, ou então chegar aqui e pedir para conhecer cada setor. Eu mostro com o maior prazer, se eu não estiver, tem outras pessoas, tem a ABIA, que é a diretora, tem a coordenadora Raíssa, né, temos também o Ricardo, nosso secretário. Outras pessoas também que trabalham aqui na escola, né, podem estar andando com vocês, mostrando. E qualquer dúvida, estamos à disposição, né, qualquer denúncia, pergunte antes. Mas, assim, eu quero muito que todos venham realmente visitar e conhecer um pouco do nosso trabalho. Porque o nosso trabalho não é só aqui para a escola, não é só para os nossos estudantes, é para toda a população, né. Nós estamos aqui com o projeto Horta, né, vai ter o projeto Psicultura agora. Então, assim, os nossos animais, então, assim, é tudo para levar para a população, né. Tanto é que toda quinta-feira, no ano passado, nós tínhamos a nossa feirinha. E esse ano nós vamos, né, voltar a fazer essa feirinha. Estamos organizando primeiros setores, né. E espero que toda a população venha nos visitar, né, venha comprar da gente para auxiliar. E é isso, pessoal.